Quando a gente ama Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve mudado em nosso suor O amor vivido É o fim O marido Inscreva-se